Justiça! 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 A Agência do Jornalismo Independente e Investigativa Amazônia Real nasceu no ano de 2013 para dar voz às populações da Amazônia que a gente percebeu que estão invisibilizadas na grande mídia. Nós somos uma agência fundada por mulheres e dirigida por mulheres que hoje tem mais de 40 colaboradores entre todos os novos estados da região amazônica. O nosso objetivo é justamente fazer com que essas vozes sejam ouvidas. Associação do Jornalismo Associação do Jornalismo Muito obrigado à proposta cívica, muito obrigado a todos os que têm ajudado em busca de justiça, que não dê em marcha atrás. Essa luta não se dá de um dia para o outro, os resultados são difíceis porque estamos em contra da corrente, estamos luchando por um cambio social. A CIDADE NO BRASIL